Como fazer a cor violeta parte 3 Primeiro você vai pôr um pouco de rosa escuro Em seguida, essa mistura eu vou fazer com azul marinho Um pouco de azul marinho você vai pôr aos poucos Tá certo? Para não passar da cor Só lembrando que o rosa escuro pode ser substituído por a cor magenta Observe que eu acabei de fazer a cor roxo Dessa forma você também faz a cor roxo Vamos fazer a cor violeta colocando mais um pouco de azul Você vai colocando azul aos poucos para não passar da cor E mistura bem E assim eu já tenho a cor violeta Então pessoal, espero que tenham gostado Deixe seu like Se você não é inscrito, se inscreva Que ainda vou trazer muitas dicas de misturas de cores E de pinturas também para vocês Um grande abraço e até mais Um grande abraço Very nice E aí Um grande abraço e até mais